É... Tô começando esse vídeo porque eu não estou muito bem em relação a tudo que aconteceu, né, que vocês já sabem, sobre o Victor, sobre a gravidez e tudo mais. E eu liguei pra Camille, que eu tava tendo tipo uma crise de ansiedade assim, eu liguei pra Camille por causa que, sei lá, eu queria conversar com ela e tal, saber o que ela acha sobre isso, o que ela pensa e não sei o que lá. Quer dizer, eu liguei chorando pra ela, não falei pra ela vir aqui, mas ela falou que tava vindo, ela ficou bem preocupada, pra falar a verdade. E aí ela falou que vai vir aqui, então vou esperar ela chegar. Enfim, né, que eu passo pra vocês meus stories que eu estou bem, né, vamos dizer assim. Mas eu ainda tô meio chateada com tudo que aconteceu, né, porque querendo ou não fui ameaçada, tive que mentir pra vocês, tive que mentir pra minha mãe, pra minhas amigas. Então, é isso, gente, eu vou esperar ela chegar e é isso. Enfim, gente, tô aqui no quarto da minha avó, porque eu comecei a ter uma crise de ansiedade e tal, e aí aqui tá mais fresco, aqui meu quarto é muito quente. E acho que a câmera já tá vindo, não sei se a mãe dela vai trazer, se ela vai vir de Uber, como é que é. E é isso, meu cabelo tá sujo ainda pra ajudar. Sério, hoje... Oi, amiga, tô conversando aqui. Oi, você me ligou chorando. Oi, foi. É... Tá muito calor, vem correndo, velho, você me ligou chorando. Ai, cara, não é, porque, tipo assim, eu não tô bem, velho, ainda com os negócios lá da... Do Vitor e tal, os que foi ameaçado e tudo mais, sabe? E aí, tipo, às vezes eu tô de boa no meu quarto e eu só começo a chorar, tipo, ter crise, assim, sabe? Miga, mas eu acho que, tipo assim, por enquanto, tipo... Por enquanto, porque ainda tá muito recente o que aconteceu, você vai ficar, tipo assim, muito mal, tenho certeza, tipo assim, absoluta. Por conta que, velho, não foi um bagulho fácil, foi um bagulho muito difícil. E, tipo, como você passou por tudo sozinha, tipo, você não teve... Você não pôde, né, contar pra ninguém. E ainda foi muita pressão, tipo, foi a pressão do Vitor, a pressão da gente querendo saber o que tinha acontecido, Você não podendo contar, o Vitor te ameaçando. Então, tipo assim, foi muita coisa com você, sabe? Você sozinha, então, tipo assim, você teve que se autoajudar. Isso é muito complicado. Então, tipo assim, acredito que, por enquanto, como tá tudo muito recente ainda, Vai ser normal você passar por isso. Mas, em caso, você vê que é algo muito, tipo, recorrente que acontece direto, Eu acho que, tipo, você vai ter que procurar uma psicóloga ou alguma coisa assim. Então, porque, tipo assim, sei lá, eu não quero falar pra minha mãe, sabe? Que eu tô desse jeito. Mas você tem que falar melhor. Não, velho, mano, tipo, eu não quero mostrar fraqueza pra ninguém, sabe? Tipo, eu tava falando, tipo, nos meus stories é assim, pá, eu pareço mal feliz e tal. Só que nem sempre é assim, sabe? Tipo, eu não quero ser falsa com eles também, óbvio que não. Só que, tipo, acho que eles vão entender, né, por um lado, tipo... Tipo, é tudo muito recente, realmente. Cara, é algo muito recente, foi algo muito difícil. Tipo, assim, não foi algo que a gente, tipo, tava esperando. Eu acho que nem você tava esperando. Eu acho que, tipo, isso de você ficar guardando tudo pra você quando você tá triste é uma coisa que só vai piorar. Tipo, assim, de não querer contar pra sua mãe, de não demonstrar fraqueza. Isso é uma coisa que, tipo assim, você vai fazer mal pra você. Que nem você não querer contar pra sua mãe. Cara, sua mãe tem que saber pelo que você tá passando, sabe? Tipo, de você... Desculpa. De você não tá bem e tudo mais. Mas sua mãe tem que saber, até porque ela é sua mãe. E, tipo assim, querendo ou não, às vezes você desabafando com ela e ela tentando te ajudar. Isso pode melhorar você e, tipo, superar isso. Porque não foi alguma coisa fácil. Eu não posso falar porque eu nunca passei por isso. Então, tipo assim, eu não estive no seu lugar. Eu não sei, tipo, o que você sentiu, o que você passou. Mas eu imagino que realmente deve ter sido muito difícil. Toda a pressão, todo mundo na sua cabeça, a sua mãe, as meninas, eu. Tipo assim, deve ter sido muita pressão. Então, realmente, tipo assim, eu acho que se você desabafar com a sua mãe ou com mais pessoas. Ou quando você estiver triste, você ligar pra alguém ou pedir ajuda pra alguém. Isso não vai te fazer só uma pessoa fraca. Isso vai ser melhor pra você. Porque, às vezes, nem sempre a gente consegue lidar nós mesmos com o problema. Então, às vezes, tipo, a gente enxerga de um jeito, mas a outra pessoa enxerga de uma outra maneira que talvez ajude a gente. Então, eu acredito que, tipo assim, você pedir ajuda pra sua mãe ou pedir ajuda pra alguém não vai te tornar uma pessoa fraca. E, tipo assim, se você ver que você não vai conseguir passar por isso, que isso tá, tipo, muito na sua cabeça, acho que o jeito vai ter que ser, tipo, você procurar um psicólogo ou alguma coisa assim. Então, era isso que eu ia falar. Porque, tipo assim, eu tô preocupada comigo de ter que, sabe, ter que ir pro psicólogo ou algo do tipo. Tipo, eu tenho medo de não conseguir superar, entende? Tipo, eu não consegui passar disso, ficar na minha cabeça e tudo mais e... Porque, mano, é um negócio que, tipo, não é brincadeira, mano. Mano, ele envolveu todo mundo, a minha família, velho. Você acha que, tipo assim... Sim, amiga, mas eu acho que esse negócio aí de você, tipo assim, não querer ir pro psicólogo, talvez, no último caso, seja a última saída. Ir pro psicólogo não é a pior coisa do mundo, Amanda. Todo mundo precisa ir pra um psicólogo. É. Todo mundo precisa ir pro psicólogo, mas eu acho que o Victor deve precisar de psiquiatra ou alguma coisa assim. Não, mas ele é psiquiatra mesmo. É, então, tipo assim, você... Ainda mais por você ter passado por tudo isso sozinho. Ninguém imagina que você passou sozinha. Então, assim, ninguém sabe a dor que você sente, ninguém sabe o que você sentiu quando ele tava te ameaçando, ninguém sabe do seu medo. Então, assim, talvez você procurar uma psicóloga, talvez você consiga se abrir mais com ela, por exemplo, comigo, ou com a sua mãe, ou com as meninas. Então, tipo assim, você procurar um psicólogo não quer dizer que você vai morrer também. Não, claro que não. Tipo, eu acho que por um lado até vai ser bom, né? Tipo, porque não é só esses problemas que a gente tem na vida, né? Mas, tipo assim, sei lá, tipo, eu liguei pra você porque eu não sabia. Sabe quando você, tipo, fica meio sem saída, assim? Sim. Preocupada com tudo? Ah, é algo muito complicado, né, Amanda? Tipo assim, a gente não sabe do que o Victor é capaz. Então, sem contar que você ainda deve estar passando, tipo, por superar aquele trauma e com medo do que ele pode fazer. É, exatamente. Porque, tipo assim, ele ameaçou todo mundo, né? Você viu? Sim. Tipo, ele ameaçou na cara dura, falando um monte de coisa pra gente, falando que, ai, como é que ele falou? Gostaram da brincadeira? Debochando nessa cara. Cara, isso me deu tanto ódio que eu queria voar na cara dele, velho. Ainda que a Nicole deu um tapa na cara dele, né? Mas, tipo assim, ele falando que vai ter volta, sabe, pra Nicole, velho. Tipo, sabe? Como se ele não tivesse superado ela. E aí, tipo, ele fica metendo os outros no meio. Tipo assim, mano, o que que ele tem que fazer? É ele atrás de um psicólogo, de uma psiquiatra, sei lá, pra, tipo, superar, sei lá, velho. Porque ele só tá fazendo isso porque ele ainda gosta dela. Tenho certeza. Cara, mas, tipo assim, o Victor é louco, né? A gente não sabe do que ele é capaz. Então, tipo assim, sem contar. O medo que você deve sentir de que ele pode fazer ainda com você. Você tá tentando superar o que ele fez com você. Então, tipo assim, é muita coisa e é muita pressão em cima de você. Porque, exemplo, você tava sendo ameaçada de uma coisa que não é brincadeira. Claro que não. Tipo, gravidez. Então, você tava sendo ameaçada de algo que não é brincadeira. Por uma pessoa que você não sabe do que é capaz. Que ameaçou sua família, ameaçou você. Então, assim, não é algo que, tipo assim, vai passar da noite pro dia. Tipo assim, você vai dormir, vai acordar, você não vai lembrar mais de nada pra você. Vai ser tanto faz. Tipo, vai ser algo que vai durar meses, semanas ou até anos. Então, por isso que eu falo. Se caso você perceber que você não consiga desabafar comigo, você não consiga desabafar com a sua mãe, nem com as meninas. E, tipo assim, isso só te piore. Você vai ter que procurar ajuda de um psicólogo. Tipo assim, não é a pior coisa do mundo você ir pro psicólogo também. Isso talvez te ajude mais do que eu vou te ajudar. Mais do que sua mãe vai te ajudar. Cara, só, tipo, conversar assim com você e tal. Tipo, já me ajuda demais. Porque, tipo, eu sozinha, sabe? Começa a vir as coisas na sua cabeça, lembrar. Tipo, é muito pior, véi. Tipo, é horrível. E você ia contar que, tipo assim, por você ter passado por tudo sozinha, você passar mais por isso sozinha, já dá, tipo, mais tristeza e mais, enfim, mais coisas. Então, eu acho que, tipo assim, o que você deve fazer agora é ter calma. Porque, assim, você ficar pensando nisso, você ficar lembrando, você ficar criando na sua cabeça mil e uns cenários do que o Vitor pode fazer, etc. Isso vai fazer mal pra você. Outra coisa é pedir ajuda. Pedir ajuda não é de demonstrar uma pessoa fraca. Tipo assim, não é sinônimo de fraqueza você pedir ajuda pras pessoas. Então, eu acho que, tipo assim, a gente já sabe que isso não é algo que vai passar do dia pra noite. É algo que o tempo vai curar. E se o tempo não curar, aí alguém vai ter que curar. É, não. Mas eu acho que, tipo, com o tempo voa melhorar, sabe? Sim. Só agora, que é, tipo, muito recente, crendo ou não, aí, tipo, fica me dando crise e tudo mais. Mas eu acho que isso vai passar, sei lá. Com certeza. Tudo passa. É. Tudo passa. Mas, tipo assim, óbvio que você nunca vai esquecer do que o Vitor fez, né? Mas, tipo assim, essa dor que você tá sentindo agora ou algo assim, vai passar. Então, tipo assim, é só ter calma, paciência, não ficar, tipo... Sabe o que eu quero dizer? Sim. Mas eu, sei lá, é que eu tenho medo, né? Como você diz, tipo assim, fica na minha cabeça o que ele fez e o que ele pode fazer. Literalmente isso. Literalmente. O que ele fez e o que ele pode fazer agora. Mas, tipo assim... Porque, mano, outra vez eu tava, tipo, eu tava andando na rua, velho. Ele me parou na rua. Eu tenho medo até, às vezes, de sair de casa. Ainda mais que eles saem onde eu moro, né? Eles saem onde todo mundo mora. O Vitor é psicopata, mano. Ele é psicopata. Eu não tenho o que fazer. Sério, eu não sei o que vai dar tudo isso, mas espero que ele saia da vida de todo mundo de uma vez, velho. Já não bastava a Nath agora? É. Já tinha a Nath pra infernizar todo mundo, agora é ele. Sério? Esse cara é um pesadelo. Ele não tem nem vergonha na cara, velho. Fica rindo. Aham. Cara, na nossa cara, que a gente ia gravando e tudo, ele ficava dando risada, velho. Dava nojo. Cada vez mais nojo. O Vitor é muito sedução, de verdade. Tipo assim, no começo eu até gostava dele, pá. Ele é muito sedução, velho. É, eu achava que eu conhecia ele também, Nath, antes. Mas, pelo jeito, não é nada que eu pensava. Realmente. Mas, enfim, amiga, é isso. Muito obrigada. De nada. Você sabe que, tipo assim, sempre que você precisar, você pode me ligar. Se eu não conseguir vir na sua casa, pelo menos... Qualquer coisa eu vou lá na sua casa. Você sabe, né? E aí, se eu não conseguir. Não. Obrigado.